Olá, está começando mais uma entrevista do Fundo do Baú. E hoje quem abre o baú de recordações pra gente é uma dançarina, atriz, cantora que ficou famosa num dos programas de televisão de maior audiência do Brasil. Ela é carioca, nascida no dia 13 de junho de 1954 e pra sempre será lembrada como uma sex symbol brasileira. Então, roda e avisa porque ela tá chegando, a Rita de Cássia Coutinho, Rita Cadillac. Vamos receber neste instante a cantora Chagrata, a rainha do bombom. Vamos receber Rita Cadillac. Que alegria ter você aqui no nosso Fundo do Baú. Poxa vida, conversamos bastante pra encontrar um dia que você pudesse. Rita, fico muito feliz. Obrigada, Lu. Obrigada mesmo. É que pegou numa fase que eu tava indo pra um reality, confusões mil, né? Faz parte, faz parte, Rita. Olha, uma curiosidade que eu tenho e sempre pergunto pros entrevistados é se eles são pessoas que têm essa mania de guardar objetos de recordação. Tem gente que fala, ah, eu não guardo nada, sou desapegada, jogo tudo fora. Mas sempre tem alguma coisinha que a gente, né, mantém ali, que faz parte da nossa história. E você? Você é acumuladora, como eu, ou não? Você é daquelas que tem poucas e boas coisas. Eu tenho muito pouca coisa, mas eu guardo quando são coisas que mexem muito comigo. Então, aí eu guardo. Mas, por exemplo, se você perguntar fotos, sou terrível pra guardar fotos. Não guardo. Tanto que com o lançamento do meu livro, foi um Deus nos acuda procurar foto pra ter o livro. Então eu não guardo, não guardo nada. E eu tenho pessoas, pães, que guardam coisas minhas. E acabo eu sempre tentando pegar. Mas tem coisas que eu guardo, as sete chaves, são coisas que eu não abro mão disso por nada. Então eu tenho algumas coisas guardadinhas, assim, bem escondidinhas. Espero que algumas delas você nos mostre aqui hoje no Furo do Baú. Mas aproveito esse gancho aí. Que livro é esse? Eu já sei o título. Não sei se mudou. Mas é Frente e Verso. É, Rita Kadlach, Frente e Verso. É a minha biografia que o Flávio Queiroz, com a editora Gregory, resolveram fazer. E aí eu fiquei muito agradecida, né? Vai estar aí em todas as livrarias a história da Rita. Tanto da Rita de Cássia, quanto da Rita Kadlach. Porque é assim, tem coisas que no livro, que todo mundo já sabe. Mas não tem como não contar. E tem coisas que as pessoas, às vezes, não sabem como é que foi chegar naquilo que a pessoa já sabe. Né? O bastidor, vamos dizer assim, daquilo. Então, tem essas histórias todas aí. É incrível. É como você disse, você... Bom, você ficou nacionalmente conhecida no programa do Chacrinha, né? Você fazia o Rola e a Visa bem pequenininho e tal. Era sua marca, cada uma, cada chacrete tinha a sua. Exato. Isso aí, era bem, bem, bem mal rodava. E, enfim, e depois disso teve as histórias icônicas, né? De você se apresentando para os presos no Carandiru. Você chegou a ser madrinha dos presos do Carandiru. Você no garimpo de Serra Pelada. Isso tudo é... O garimpo que era aquela imagem do formigueiro humano, né? Que eram milhares de homens, dezenas de milhares de homens, trabalhando naquele garimpo. E isso virou... Isso está para a história. Isso entrou para a história. Mas, realmente, as pessoas, muitas vezes, não sabem os detalhes disso, né? Como é que isso aconteceu? E essa história... Como é que eu fui chegar lá, né? As coisas todas da minha vida. Eu acho que desde o dia que eu nasci. São as coisas que eu sei e que, às vezes, as pessoas falam, Ah, mas eu sei que ela nasceu no Rio. Mas não sabe o como eu cheguei a ser para nascer no Rio. Sabe? Tipo, coisas assim. Então, eu estou contando tudo. Como eu cheguei a ser chacrete. Como é que eu saí de ser chacrete. Tem algumas coisas assim que eu posso falar, né? Mas fazenda. A fazenda que eu fiz. Duas fazendas. Então, tem histórias da fazenda que eu estou contando. Então, tem tudo isso, um pouquinho de cada coisa. Se eu for contar tudo, um livro só não vai dar. Mas a gente tentou fazer, enxugar o máximo que pode ir à verdade. Sabe? Porque quem está escrevendo, na real, nem sou eu, né? O Flávio Queiroz. Mas a gente passou anos conversando, batendo papos. Quando a gente tinha tempo, eu, ele, a gente batia papo, conversava. Então, eu deixei muito na visão dele, sabe? Deixei na visão. Se você me perguntar, tá legal o livro? Não sei te falar. Porque eu não gosto de ler. Que nem o documentário. Não leu ainda? Não. É, eu vou ler junto com as pessoas. Eu vou ler junto com as pessoas. Que nem o meu documentário, né? Quando fizeram a Lady do Povo. Eu não quis ver. Eu quis ver exatamente no dia do lançamento no cinema. Como qualquer pessoa que estivesse ali vendo. Então, eu quero ler também exatamente assim. Que demais. Aposto que já tem muita gente curiosa aí. Já vai poder conferir, então, essa biografia da Rita Cadillac. Rita, bom, vamos antecipar um pouquinho, então, aqui no fundo do baú, né? Vamos contar um pouquinho a mais aqui no fundo do baú com esses seus objetos de recordação. Porque eu aposto que eles não estão no seu livro. Não estão no seu livro. Talvez, né? Vamos ver. Quem você separou pra mostrar pra gente? Os seus três objetos? Estão no livro, assim. O pior é que estão no livro. Porque são coisas da minha vida, né? Então, vamos começar com... Eu tenho uma estátua. Que linda! Ela é de marfim. Nossa riqueza da roupa, né? Ela é chinesa e essa foi uma herança que... Foi a única coisa que sobrou da minha avó de herança foi essa estatueta aqui. E essa eu guardo as sete chaves e o dia que eu morri é da minha neta, é do meu filho. Que foi gerado, assim, de trás pra frente, né? E isso é uma peça marfim hoje em dia? É um material proibido. Isso deve... E chinês, isso aí deve ter um valor financeiro, inclusive, grande. Mas é o tipo da coisa que não vende, né? De jeito nenhum. Não, não saberia. Se eu fosse salvar... Me salvar por alguma coisa de saúde, eu acho que nem assim eu venderia. Porque é a única coisa que sobrou da minha avó, né? Então, essa eu guardo mesmo. Só não dá pra ir comigo, né? Porque aí eu já dei pro meu filho, do meu filho, pras minhas netas. E a sua avó, a sua avó, na verdade, foi a sua mãe, né? Foi a mãe do meu pai. Foi ela que me criou. Pra ser honesta, até eu tenho uma outra coisa que eu guardei. Mas aí já é do meu pai. Mas como teve... Eu tive um problema de... Que eu não tinha nada com a saúde, mas me disseram que eu tinha problema de saúde. E que eu poderia morrer a qualquer momento. E aí eu doei. Essa é uma máquina de escrever do meu pai. Já doei. Não tá mais comigo. Que também é da época da guerra. E essa foi, eu falei, não, essa vai comigo. Porque essa dá pra guardar junto, comigo lá. Esse seu... Você acha que valoriza muito essa sua avó, né? Porque ela tem esse papel de mãe pra você. E a sua vida já começou difícil, né, Rita? É. O motivo de ser a sua avó paterna, que cuidou de você, já é um começo difícil pra uma menina, né? Já, muito, muito difícil. Porque eu passei poucas e boas com ela. Não, não... Eu não a recrimino, eu não a cujo. Sua mãe, né? Você tá falando. Não, a minha avó mesmo. Ah, sua avó. Essas loucuras da vida dela, que vai estar tudo isso no livro, eu nunca a recriminei e sempre agradeci, porque através dessas loucuras dela, que eu hoje sou uma mulher mais forte, que eu sou uma mulher forte, que a gente é bambu, né? Vai lá, mas volta. Enverga, mas não quebra. Enverga, mas não quebra. Exatamente isso. Então, é graças a ela. Então, eu tenho uma coisa, um respeito muito grande, um carinho muito grande e agradeço tudo a ela, né? Sou o que eu sou graças a ela. É. A sua relação com os seus pais, você perdeu sua mãe cedo. Não, cedo não, né? Foi mais tarde já também, mas nunca teve uma relação, né? O pai... Não, não tive pai, mãe, eu nunca tive. Eu fui criada pela avó mesmo. Então, eu nunca tive. Você tinha pai e mãe, de presença, etc e tal, né? Não, nunca tive. Então, não sei. Aí, é sempre as pessoas falam assim, Ah, Rita, mas é dia das mães, dia dos pais. É um dia, pra mim, tão normal quanto, porque como você foi, desde que você nasceu, que você não tem uma ligação com esse dia, né? Então, pra mim, não é um dia que... Tão normal quanto. Entendi, entendi. E você teve uma irmã, meia-irmã, você fala com ela ou não? Falo, falo com ela sempre. Falo com ela. Ela é a pessoa, assim, que eu conheci durante um documentário, né? E acabou a gente se conhecendo e viramos irmãs, assim... Ela mora em Iriri, eu moro aqui. Não estamos presentes muito. Sim, sim. Mas estamos presentes aqui. E você tem um filho só, né? Só um filho. Só, o Carla e César. E netinha, são duas? É, são duas. Uma é a Bianca, né? Que, na real, não é minha neta, mas continua sendo minha neta. Pra mim, o resto da minha vida, ela vai ser minha neta. Ela era enteada com seu filho, né? É, não, é a Lala, a Bianca foi... Quando nasceu, ela era... Ela foi dada como se fosse filha do meu filho. Depois de alguns anos, acabou descobrindo que não era. Mas, pra mim, ela continua sendo... Não mudou nada. Tá tudo certo. E tem a Larissa, que tem 12 anos. Que essa é filha do casamento do meu filho. Você tá em São Paulo hoje, né? Moro em São Paulo, é. Trocou São Paulo pelo Rio de vez mesmo? Ou pensa em mudar? Em 85, eu vim pra cá. E não saí nunca mais. E hoje em dia, eu não mudo. Não saio daqui. E a ferinha aí? A ferinha. Eu vou mostrar a ferinha. É um outro objeto meu guardado. Pronto. Ó, mas esse objeto da ferinha aí vai ficar pros membros do canal. Eu já vou avisar. Não precisa contar a história dele agora, não. A gente tem, né, Rita? Como um presente pra quem apoia o canal, quem é membro do canal, tá? Aqui embaixo. Seja membro. E você tem esses plus do fundo do baú. É um quarto objeto que os entrevistados mostram. Então, segura a ferinha aí. Por que nenhum objeto vão aí, né? É o que você sabe. É o que você não sabe. Ele briga com a televisão. Eu tenho uma cabeça. Ele não pode ver briga na televisão. Ele pula em cima da televisão e briga, 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 briga. É a única coisa que ele é doido aí nesse sentido. Sensacional, sensacional. Aproveitar pra pedir pro pessoal deixar uma curtida aí pra gente. Compartilhar esse vídeo com quem gosta da Rita Cadillac, com quem tem essa curiosidade pela vida dela. E, claro, se inscrever no canal. Se você chegou aqui e é fã da Rita, por favor, seja muito bem-vindo e inscreva-se no canal. Vamos passar, Rita, agora então pro segundo objeto? Vamos passar pro segundo objeto. Tá aqui, o segundo objeto. Uau, uma pantufona. É uma pantufona muito especial essa pantufona. Porque quem me deu foi nada mais, nada menos do que Rita Lee. Uau, uau, como? É dela, mas ela é guardada desde o dia que ela me deu. E essa pantufa é guardada num saquinho plástico e tudo, bota pra respirar, pra não estragar. Mas ela é guardada, ela tirou do pé dela e deu pra mim. Como assim? Como é que foi isso? Que história é essa? Ela veio passar uma tarde aqui em casa comigo. E aí eu achei tão linda a pantufa dela. Eu falei, ai, que pantufa linda essa aqui, ela falou assim, é sua. Uau, que legal. Então, como eu sou, assim, fã dela, amo de paixão, sabe? Vocês se conheceram onde? No Chacrinha? Nós nos conhecemos na época do Chacrinha. E de lá foi vindo, 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 até que um dia eu consegui, com Guilherme e Samora, me levar num show dela e eu pedi uma permissão a ela pra gravar um disco com músicas dela. E ela permitiu, né? Então, ela deu toda a total autorização e escolheu as músicas pra mim gravar. Que demais! E tem esse disco? Hã? Foi CD? É Rita Canta Rita. Uau! E esse disco a gente ainda acha? Ou tá no Spotify hoje em dia? Eu acho que tá no Spotify. Eu tô tentando colocar todas elas no Spotify, entendeu? Ah, que bacana, porque teve umas músicas que foram um sucesso, né? A primeira até que você lançou, como é que era? É o Bom Para o Moral. É, Bom Para o Moral. Pô! Essas são as músicas que ela escolheu pra mim gravar, então eu gravei. E então, de lá pra cá, a gente sempre se fala. Então, sempre que eu posso falar com ela, com o Roberto, com as crianças, eu chamo de criança ainda daqui. A gente conhece antes, quando nasceu, então é criança. Verdade. Iam pros bastidores, as crianças? Iam pros bastidores de chacrinha e tudo mais, as crianças? Não! Não! A Rita nunca levou assim, não. Eu nunca vi a Rita com os filhos assim, não. Eu acho que é mais... É que nem eu, eu também não levava meu filho. Eu não levava, nunca levei. Porque eu sempre separei a Rita Cadillac da Rita de Cássia. Então, a mãe é a Rita de Cássia. A Rita Cadillac não é casada, não tem filho, não tem nada. É a sex symbol, né? É, porque eu acho que se você mistura muito, né? A família com aquela que dança, que rebola, não vai haver um... Sabe? Eu acho que não é legal. Então, eu sempre soube separar. Eu sempre botei a Rita de Cássia e a Rita Cadillac. A Rita Cadillac é solteira, nunca namorou, nunca teve filho, nunca teve neto, não tem nada. Tá aqui, vai ficar aqui até o último dia. E a Rita de Cássia não, é aquela que tem sentimentos, que guarda as coisas, que é mãe, que é avó. Maravilha, maravilha. Essa fase do chacrinha, é... Bom, te deu tudo o seu nome e tudo mais, né? O seu nome de artista, né? É artista. Porque esse meu nome, você sabe que não foi ele que deu. Não foi. Não foi o chacrinha? Não, não foi. Foi um amigo meu que deu italiano, que deu esse nome, por eu ser Rita, e ele dizia que eu me parecia muito com a Rita Cadillac, francesa. E aí acabou ficando, pegando e contaram para o chacrinha, porque quando eu entrei no chacrinha não tinha esse nome, era só Rita. E aí contaram um dia para ele, eu estou lá dançando assim, de repente eu falei assim, uma pantera para a Rita Cadillac. Eu nem aí, nem me mexi, não dei um passo. E aí ele falou três vezes, na terceira vez eu falei, ih gente, só eu. Aí foi, de lá para cá, nunca mais mudou e ficou Rita Cadillac. É, teve essa história de ter uma Rita Cadillac francesa, mas também muita gente aqui no Brasil, que nunca soube da existência da francesa, eu entendia que o Cadillac era por causa, né? Do porta-mala, né? Isso, do porta-mala, do cajado, né? Que vocês recebem. Todo mundo fala, já era porta-mala, não, então você tinha um Cadillac na época. Eu falei, não, o Cadillac mais famoso até, de 54, foi do ano que eu nasci, e acabou ficando, mas é por causa dessa Rita Cadillac francesa, que na real, ela não é francesa, eu acho que ela é belga, se eu não estiver enganada, e acabou ela fazendo sucesso na França. Era do Crazy Horse, né? Eu li essa história, ela era do Crazy Horse, né? É, e aí ela acabou sendo, e acabou eu ficando com o nome, e fiquei, e vou morrer com ele. Com certeza, com certeza, vai, se Deus quiser, daqui a muito tempo, né? Vamos aí pro nosso terceiro, então, e último objeto, já foi a estátua da avó de Marfim, maravilhosa, já foi a pantufa da Rita Lee, baita recordação incrível, e agora o último objeto que você separou pra gente, lembrando que vai ter um quarto objeto que é exclusivo pros membros do canal. Aperta aqui, seja membro, que você vai ter acesso a esse material exclusivo também. Vamos ver se conseguem ver, é um anel, que todo mundo acaba me perguntando se é uma aliança que eu uso. Parece, né? É, mas não é uma aliança. É um anel que, quando eu fiz os filmes adultos, eu acabei ficando com muita depressão, com muita, muita depressão. E eu tava indo pra Cuiabá fazer um show, e eu tava num voo, e vinha uma senhora do meu lado. E ela notou que eu tava muito triste, mas muito, sabe? Eu não consigo, assim, se eu tiver triste, você vai saber que eu tô triste, se eu tiver alegre, você vai saber que eu tô alegre. Eu não consigo disfarçar, sabe? Eu tento disfarçar, mas não consigo. E eu tava muito triste esse dia, no voo, e ela veio do meu lado. E a gente batendo papo, tá? Não sei o que lá, tentando bater papo, e eu tentando não bater papo. E ela olhou pra mim assim, você tá muito triste, né? Eu falei, tô, tô passando por uma fase que eu tô muito triste. Eu com medo até dela falar qualquer coisa que fosse. Ela olhou pra mim e falou assim, não fica triste com isso, não. Você tem que ficar triste se fosse uma coisa tão séria quanto a minha. Eu tô com câncer e não tenho como me salvar. Tanto que eu tô vindo pra cá pra ficar com meus filhos. E tá, e eu fiquei olhando, prestando atenção, e a gente já tava, já desembarcando. Ela pegou na minha mão e falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa. Toda vez que você estiver muito triste, você segura esse anel e pensa em mim, que você vai conseguir superá-lo. E a partir desse dia, eu nunca mais tirei esse anel do dedo. E se você me perguntar quem é a pessoa, não sei o nome, nada. Sabe aquelas coisas meio assim, vamos dizer, que tem alguma coisa do além? Os anjos que caem do céu, né? Que história emocionante, hein? E a partir desse dia, eu não fiquei mais triste. Eu fui, tava ali, eu ia fazer show e fiz um show maravilhoso, sorrindo, como se nada tivesse acontecido, apagou tudo da minha, de mim. E então, hoje, hoje eu carrego ele, eu não tiro pra nada, pra nada, pra nada, eu tiro esse anel. Então, toda vez que eu tô, por qualquer coisa que seja, que a gente às vezes acorda meia tristinha, meia de farol baixo, pandemia, essas coisas todas, medo disso, medo daquilo, né? Então, eu sempre aperto ele contra mim, assim, e eu supero. Então, é uma coisa que eu nunca vou tirar. É, lembrar o que que é problema de verdade, o que que é definitivo e que não tem volta, né? Porque não mais tudo tem volta, você citou aí a questão dos filmes, né? Eu sei que esse foi um capítulo que você não se alegra da sua vida, né? Mas, enfim, imagino que tenha sido um momento de necessidade, você, pelo que eu li da sua vida e agora com a sua biografia, eu acho que a gente vai poder entender mais ainda, realmente teve muitos altos e baixos, né? Não foi fácil, né? Não, nunca foi. Eu acho que você já é uma vitoriosa de estar onde você está, de ser uma pessoa conhecida no país inteiro, querida, porque você é querida, porque não há motivos para você não ser, né? E, então, eu entendo, assim, o valor desse anel, né? É, muito valioso. É como eu falei, a estátua da minha avó tem um valor de uma forma, a pantufa da Rita Lee tem outra forma de carinho, de amor, sabe? Esse anel tem uma outra força, então, cada coisa minha que eu falo, eu guardo muito poucas coisas, mas essas coisas que eu guardo é que tem um sentimento muito forte em mim. Então, essas coisas eu guardo mesmo. Agora, o resto eu não guardo, eu sou a pessoa mais desligada, totalmente desligada do mundo, sabe? Eu não sou apegada a nada, a nada. Se você chegar na minha casa e falar assim, Ah, Rita, eu gostei desse quadro. Ah, tá, leva. Daqui a pouco vem outro de algum lugar, né? É assim, é? É, é coisas assim. Eu pintei um quadro uma vez, e foi o primeiro quadro que eu pintei. Aí, tava na minha sala, tá, e um amigo meu chegou e falou assim, Ah, Rita, que quadro lindo. Quem é que pintou? Eu falei, eu. Lindo aonde, né? Não é lindo, não sei o que lá. Ele levou. E, por exemplo, eu não fiquei mais com esse quadro. Ele já faleceu ano passado devido à Covid. E eu acabei também não ficando, mas foi uma coisa que eu dei, eu dou. E foi o meu primeiro quadro. Já pensou se alguém aí recupera esse quadro? Deve valer uma grana. Rita, quero te agradecer demais. Um prazer ter você aqui contando a sua história pra gente. Eu te agradeço. Olha, é um prazer muito grande. Dessa sua biografia, Frente e Verso, né? Eu acho que muita gente tá curiosa. Além do documentário, que é muito bacana também. Eu já assisti há algum tempo atrás. Muito legal. E muito obrigada mesmo por ter aceito o nosso convite. Um prazer te conhecer. Prazer é meu, lindinha. Temos um amigo grande em comum, que é o sobrinho de coração, que é o Alex. Sim, maquiador nosso, né? Maravilhoso. Foi meu maquiador. Foi meu maquiador. Ele me ligou e falou, sabe, não vai dar pra mim tá aí. Eu falei assim, outra hora. Um beijo pro Alex. E um grande beijo pra você, Rita Cadillac. Pra você também, Lu. Pra começar com você. Obrigada. Obrigada, saúde, paz, amor. Carinho. Pra todos nós. Muito obrigada. Muito obrigada, Rita. Gente, maravilhosa. Rita Cadillac, aqui no nosso fundo do baú. Você gostou? Deixa aqui um comentário. O que você achou da entrevista? O que você tá curioso pra saber da Rita Cadillac nessa biografia? Quem mais você gostaria de ver no fundo do baú? Comenta aqui no vídeo, porque assim você ajuda o vídeo a ser mostrado pra mais pessoas. O YouTube adora quando você comenta, quando você deixa o seu like. E eu adoro quando você se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Clica no sininho, porque tem muita novidade chegando aí no nosso fundo do baú. Eu espero você. Tchau. Tchau.